Vou contar nesse espaço Que eu faço o que disponho E deixando fluir a minha verbe O que antes o sol, agora a neve Me modela um boneco tão risonho Quem se atreve a dizer que ele é bizonho? Não sabe do monstro que era outrora Eu juro por Deus, Nossa Senhora Que eu pensei que a vida não tinha jeito Essa paz que trago no meu peito É sinal que você já foi embora O desejo quando pega na pele Irradia pro universo inteiro E te segue janeiro a janeiro Não a anjo da guarda que tiver Nem mistério, meu tão, que não se revele Mas um dia chega a sua hora Uma bomba que já não mais estoura O garipo do amor virou rejeito Essa paz que trago no meu peito É sinal que você já foi embora Por que a vida precisa movimento E quem anda de lado é caranguejo Eu vivia aluado por seu beijo Que chegava tão frio como cimento E quando a alma pedia alimento O vazio me doía feito espora Aprendi a viver solto no agora E o presente carece de defeito Essa paz que trago no meu peito É sinal que você já foi embora Por é Yeah Ooh 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 Por um ponto final nessa novela Foi tal como tirar o bode da sala Quando pede mais cor e a cor não fala O pintor não desiste de uma tela Por que são tantas cores na aquarela Pra emular a beleza mundo afora E pra ter prazer e a pletora Só precisa o pincel e o seu talento Essa paz que trago no meu peito É sinal que você já foi embora Essa paz que trago no meu peito É sinal que você já foi embora Essa paz que trago no meu peito É sinal que você já foi embora É sinal que você já foi embora É sinal que você já foi embora